Olhando daqui, dá pra ver que o poste tá bem torto, quase caindo. Estamos em Aparecida de Goiânia. Pra ser mais preciso, aqui no cruzamento da rua 15 de novembro com a rua 102, no Jardim Miramar. E é aqui que fica esse danado desse poste aí, que tá bem torto. Aliás, talvez até quase caindo. A gente consegue até ver aqui, que recentemente, de tanto a terra descer, apareceu um buraco no poste. Com a chuva, a água entra lá dentro, e aí, além de ficar arrancando terra daqui, vai de lá também. Olha só, o que mais que dá pra observar? Rachaduras no poste. Então a comunidade chamou, e nós viemos mostrar. Brian, o pedido pra que esse poste seja trocado, arrumado, consertado, é antigo? Sim. Esse pedido, ele já foi feito há mais de seis anos atrás. E na antiga, quem era responsável era a Selg. Porém, já mudou a concessionária, e a Enel, até o momento, já foram feitas novas reclamações, e não tomou nenhuma providência com relação a esse descaso. Qual que é o medo que vocês têm por conta desse poste tombando na forma de casa? O maior medo é a ameaça que esse poste, e pelo tamanho do poste, ele pode cair em cima da casa na qual moram famílias, né? Aí moram cinco pessoas, né? Tem um pai de família, crianças. Então isso aqui é uma ameaça antiga, que cada ano fica pior. Aí é que o imóvel é de vocês e vocês alugam. Sim, o imóvel é alugado. E aí já tem um bom tempo que vocês pedem que esse poste seja consertado. Já tem um bom tempo e ninguém tá na providência. E cada ano a decretividade do poste aumenta, fica pior. Vai chegar um ponto nesse período de chuva que não vai aguentar. Vocês têm medo aqui por conta das chuvas? Porque tá assoreando aqui em volta dele. E também por conta do vento, né? Até porque os fios ficam puxando ali. Exatamente. Pode infiltrar água também. E a rede elétrica, ela tá puxando o poste a favor da queda. Muito bem. Então, inclusive vou pedir pro João Roberto mostrar. Agora são cinco minutos para as dez da manhã. Inclusive, a lâmpada tá ligada, desperdiçando energia num horário que não era pra estar ligada. Problema, inclusive, até na programação. A gente consegue ver aqui no bairro existem outros postes na mesma situação. Talvez não tão inclinados já como esse aqui. Portanto, é um problema antigo. Lá se vão mais de cinco anos que o pessoal pede para que a companhia energética resolva esse problema. Primeiro era a Selg, a companhia estatal foi vendida. Hoje é a empresa privada, a Enel, concessionária do fornecimento de energia. E aí tá feito o pedido. A comunidade chamou e nós viemos aqui em Aparecida de Goiânia, no Jardim Miramar. Esse poste fica na esquina das ruas. 15 de novembro, com rua 102. Vamos ver a resposta.